O problema que aqui temos é do estudo dos pontos em que as funções são descontínuas. E vamos responder-lhe aqui no caso da linha B. E convém dizer, antes de começar a estudar aqui esta função, que as funções constantes, por exemplo, do tipo y igual a 4, ou as funções potência y igual a x², ou y igual a raiz de x, ou as funções exponenciais, como e elevado a x e 2 elevado a x, ou as funções logarítmicas, como por exemplo, o logaritmo na base deste x, ou a função seno, por exemplo, ou a função cosseno. Estas funções são todas contínuas no domínio onde são definidas. E este conhecimento é muito importante porque, por exemplo, se nós tivermos uma função contínua f num ponto e outra função contínua g contínua também no ponto x, então a função soma delas também é contínua em x, a função diferença também é contínua em x, a função produto é contínua em x, a função divisão é contínua em x, desde que nesse ponto o g de x não seja zero, porque senão não tem sentido dividirmos g por x, é f por g. E se tivermos uma função composta, por exemplo, tipo f após g de x, o que acontece, como já vimos no outro vídeo, é que o x é o input de g, e a saída aqui é g de x, e o g de x é o input de f, e a saída aqui é f de g de x. E o que podemos dizer no que envolve a continuidade da função composta no ponto x, é o seguinte, se a função g for contínua em x, e se a função f for contínua em g de x, então a função composta é contínua no ponto x. Portanto, todos estes argumentos que eu usei são importantes para analisarmos a continuidade de funções. Por exemplo, se olhamos aqui para a função na linha b, se esta função, se houver um ponto x em que esta expressão representa uma função contínua nesse ponto, e esta representa outra função contínua nesse ponto, então a função y, que é a soma das duas, também é a i contínua. Aqui neste caso, podes observar que, se quisermos calcular o valor da função para algum ponto, a última operação efetuada é esta adição, e se olharmos para as duas parcelas, que são aqui somadas, o 5x é uma função que não pode ser calculada quando x é igual a zero, portanto, logo ficamos a saber que o ponto x igual a zero não pertence ao domínio da função y, e esta expressão não pode ser calculada quando x é igual a menos 4. A razão para isso é que, para nós calcularmos esta segunda parcela, nós temos que calcular o que está em cima, o que está em cima é calculável qualquer que seja o x, porque qualquer valor de x pode ser multiplicado por 2, temos que calcular o que está em baixo, o que está em baixo é calculável para qualquer valor de x, porque qualquer valor de x pode ser adicionado a 4, mas depois resta a divisão, e a divisão proíbe que o denominador x mais 4 seja zero. Portanto, x mais 4 não pode ser zero, e isso significa que o x não pode ser menos 4. E, portanto, o domínio de y é composto por todos os valores, os números reais, exceto zero e menos 4, o conjunto formado por estes dois. Ora, se nós traçarmos a reta real e considerarmos estes dois pontos, ou traçarmos um referencial em x e y, e considerarmos os dois pontos zero e menos 4, eles estão aqui o zero, e o menos 4, por exemplo, aqui, e estes dois pontos dizem-se pontos isolados, pontos isolados, relativamente ao domínio da função, porque eles estão rodeados de pontos que pertencem, todos os pontos da reta pertencem ao domínio, exceto estes dois. Portanto, o domínio é constituído por toda a reta real, exceto estes dois pontos isolados. Então, nós dizemos que a função, por não poder ser calculada nestes pontos isolados, a função y é descontínua nestes dois pontos. Repara que um tratamento deste tipo já não se dá, por exemplo, quando estás a falar da função raiz de x, raiz de x, que é uma função, tem um gráfico raiz quadrada, entenda-se, um gráfico desta forma, o domínio da função é constituído pelos valores zero e por todos aqueles que são maiores que zero, portanto, não inclui nenhum ponto, nenhum valor de x negativo, mas nós não dizemos que a função é descontínua aqui no ponto menos 4, porque este ponto não é um ponto, dentro dos que não pertencem ao domínio da função, não é um ponto isolado, ele está rodeado de pontos que não pertencem ao domínio da função raiz de x. Portanto, este tipo de descontinuidade em que uma função não está definida num dado ponto, só se utiliza quando estamos a falar de pontos isolados. Agora, nós queríamos fazer um estudo breve do gráfico da função na vizinhança dos pontos de descontinuidade, que são o zero e o menos 4. Eu vou fazer aqui o estudo para o zero e vou deixar para ti fazer o estudo para o menos 4. Ora, o que eu quero ver aqui é qual é o comportamento da função quando o x tende para zero por valores maiores que zero. Portanto, eu vou designar esta expressão por f de x, prefiro fazer assim e dizer qual é o limite da função f quando o x tende para zero por valores maiores que zero. E o que tu podes ver é se tentares calcular os limites de cada uma das parcelas que a função tem, se tentarmos ver qual é este limite e tentarmos ver qual é este limite aqui de 2x sobre x mais 4 quando o x tende para zero ou mais, o que nós observamos é que se olharmos para esta parcela aqui, quando o x tende para zero, 2 vezes x tende para zero, porque o produto de 2 por uma expressão que tende para zero tende para zero e o x mais 4, quando x tende para zero, a soma de uma expressão cada vez mais próxima de zero com 4 é 4. Portanto, este limite aqui, este termo em cima tende para zero, o que está em cima tende para 4, toda a expressão tende então para zero sobre 4 e zero sobre 4 é zero, que é o valor que este limite tem. Por outro lado, se nós agora olharmos para a expressão 5 sobre x, se o x tender para zero por valores maiores que zero, por exemplo, podes considerar este valor para o x e depois podes considerar este e depois podes considerar este, são valores cada vez mais próximos de zero e vejo que valores toma a expressão 5 sobre x, vamos ver aqui em baixo, se dividir 5 por x, quando x é 0.1, 5 sobre 0.1 dá 50, quando x é 0.01, 5 sobre 0.01 dá 500, quando x é 1 milésima, 5 sobre 1 milésima dá 5 mil, e aquilo que podemos de súbito ver é que quanto mais pequeno for o valor do nosso x, maior é o valor do nosso y, podendo nós fazer o x e o y tão grandes quanto queiramos, bastando para isso que o nosso x seja suficientemente pequeno. portanto, dizemos que o nosso y, o nosso 5 sobre x e portanto o nosso y, quando nos aproximamos de zero, ele cresce sem ter, podemos dizer assim de uma maneira expressiva, sem ter teto, pode ser tão grande quanto a gente queira e ultrapassar qualquer valor que a gente marque no eixo do y, bastante para isso, temos um x suficientemente pequeno. E esta divergência, o facto de o y não convergir para nenhum número, é o que significa quando dizemos que o limite é mais infinito. repara que isto não é uma maneira de dizer-nos que o limite desta expressão existe, porque um limite só existe quando é um número concreto, é a maneira de dizermos como é que a função, que a expressão diverge quando o x tende para mais infinito. E portanto, o limite da função é mais infinito, e isso significa que o x deixa de ter qualquer controle sobre y quando nos aproximamos de zero. Se calcularmos o limite agora quando o x tende para zero por valores negativos, por valores menores que zero, por aqui menos, 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 questão de considerarmos aqui, por exemplo, menos 0.1, menos 0.01, menos 0.01, novamente observas que para a segunda parcela que aqui está, nada muda. Se o x tende para zero, 2x tende para zero, e x mais 4 tende para 4, portanto, o limite continua a ser zero. Mas para o 5 sobre x alguma coisa se altera, porque repara, aqui embaixo, se dividir o 5 por menos 0.1, temos menos 50, por menos 0.1, menos 500, por 1 milésima, menos 5000, portanto, o valor de 5 sobre x decresce, tendo para infinito em módulo, mas com sinal menos, portanto, decresce, e podemos, de uma maneira expressiva, dizer que decresce, sem ter chão, não há nenhuma barreira que a gente possa pôr aqui no eixo dos y, que não seja ultrapassada para baixo pelo nosso gráfico, usando para isso um x suficientemente próximo de zero. E, portanto, dizemos, por causa disso, que o limite é menos infinito, e aqui em cima, o limite de f de x é menos infinito, quando x tende para zero por valores menores do que zero. O que eu proponho agora que tu faças é que faças um estudo deste tipo para o caso em que x tende para menos 4 por valores maiores que menos 4 e por valores menores que menos 4 e consigas ver a forma que o gráfico tem em torno deste ponto de descontinuidade.